Deixa aspirar do doze doziga, vem louca de bala pra levar pra casa Deixa aspirar em cima do mega, vem louca de bala pra levar pra casa Filha da puta, tua safada com quatro palavras, eu te levo pra casa É o Elan Dias que tá no toque do Megatron, hein, Nica? Doze doziga tá pegando, é o vale do mal, manda pra Elan Dias Pra fora meu lança, toma da minha bala, na mesa tem Jack Daniels, no final tu toma a vara Pra fora meu lança, toma da minha bala, na mesa tem Jack Daniels, no final tu toma a vara Pra fora meu lança, toma da minha bala, na mesa tem Jack Daniels, no final tu toma a vara Toma, 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 toma a vara Mais uma nova, não adianta copiar, porque a eselecá é o clica, é o clica que ousou né que eu comprécia Deixi aspirar do doze doziga, vem louca de bala pra levar pra casa Deixa aspirar em cima do mega, vem louca de bala pra levar pra casa Filha da puta, tua safada com quatro palavras, eu te levo pra casa É o Elan Dias que tá no toque do Megatron, né, NK? Doze do Cinga tá pegando, é o vale do mal Manda pra ele, Elan Dias Pra fora meu lance, toma da minha bala Na mesa tem Jack Daniels, no final tu toma a bala Pra fora meu lance, toma da minha bala Na mesa tem Jack Daniels, no final tu toma a bala Pra fora meu lance, toma da minha bala Na mesa tem Jack Daniels, no final tu toma a bala Toma, 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 toma a bala Na mesa tem Jack Daniels, no final tu toma a bala Dessa novinha tá na minha frente, olha o tamanho dessa potranca Dá uma mamada que eu te pago, lança, o lança, o lança Dá uma mamada que eu te pago, lança, o lança, o lança Dá uma mamada que eu te pago, lança, o lança, o lança Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alacenica é o Cria, é o Cria É o Cria, é o Cria, é o Cria, é o Cria Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá?